Capítulo 15 Jesus vai a um casamento Em uma reunião familiar ocorrida num pequeno povoado da Galileia, Jesus usou o seu poder para trazer mais alegria a uma festa de casamento. Dessa maneira, ele mostrou sua empatia para conosco e o desejo de fazer algo pela nossa felicidade. No deserto, ele próprio bebeu da taça de sofrimento, mas veio de lá para nos dar a taça de bênçãos. Estava para acontecer um casamento em Caná. A noiva e o noivo eram parentes de José e Maria, e Jesus e seus discípulos foram convidados. Maria, mãe de Jesus, tinha ouvido falar do sinal que Deus havia dado no Jordão quando ele foi batizado. A notícia trouxe de novo à sua mente as cenas que, por muitos anos, ela havia escondido em seu coração. Maria ficou profundamente comovida com a missão de João Batista. Agora, sua ligação com Jesus reavivou novamente suas esperanças. Ela havia conservado na memória cada evidência de que Jesus era o Messias, almejando que logo chegasse o momento em que sua glória seria revelada. A morte havia separado Maria de José, que partilhara de seu conhecimento sobre o mistério do nascimento de Jesus. Agora não havia mais ninguém com quem pudesse conversar sobre suas esperanças e seus medos. Ela refletia profundamente sobre as palavras de Simeão. Com o coração ansioso, ela esperava que Jesus voltasse. Na festa do casamento, ela o encontrou, o mesmo filho, meigo e pronto para servir. No entanto, ele já não era mais o mesmo. Seu rosto mostrava traços de seu conflito no deserto. Uma nova expressão de dignidade e poder davam mostras de sua missão celestial. Com ele estava um grupo de rapazes que o chamavam de mestre. Aqueles acompanhantes contaram para Maria o que tinham visto e ouvido no batismo em outros lugares. Quando os convidados se reuniram, havia um clima de contida emoção. Ao ver muitos olhares se dirigirem para Jesus, Maria teve o desejo de que ele provasse ser o honrado de Deus. Era costume que as festividades de um casamento continuassem por vários dias. Nessa ocasião, antes que a festa terminasse, o estoque de vinho chegou ao fim. Sendo parente dos noivos, Maria ajudava na festa. Assim, ela disse para Jesus, Eles não têm mais vinho. Essas palavras eram sugestão para que ele suprisse as necessidades dos anfitriões. Mas Jesus respondeu, O que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Essa forma de se dirigir a ela não espremia frieza ou descortesia. Dentro dos costumes orientais, era empregada para com quem o indivíduo queria mostrar respeito. O próprio Cristo tinha dado o mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Êxodo capítulo 20, verso 12 Tanto na festa do casamento como na cruz, em seu último ato de ternura para com sua mãe, o amor expressado em seu tom de voz, olhar e gestos, era intérprete de suas palavras. Em sua visita ao templo, quando menino, Cristo havia dito a Maria, Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Lucas capítulo 2, verso 49 Agora, ele repetia a lição. Havia o perigo de que Maria pensasse que sua relação com Jesus lhe dava o direito, em certa medida, de guiá-lo em sua missão. Por 30 anos, ele havia sido um filho amoroso e obediente, mas agora ele tinha que cuidar da obra de seu pai. Como salvador do mundo, nenhum laço terrestre deveria separá-lo de sua missão. Essa lição também é para nós. Nenhuma atração terrestre, nenhum laço de relacionamento humano deve desviar nossos pés do caminho por onde Deus quer que caminhemos. Somente por intermédio do Cordeiro de Deus é que Maria podia obter salvação. Sua ligação com Jesus não lhe proporcionava um relacionamento espiritual diferente de qualquer outro ser humano. As palavras do Salvador deixam clara a distinção entre seu relacionamento com ela como o filho do homem e como o filho de Deus. Os laços familiares entre eles, de maneira nenhuma, a colocavam em pé de igualdade com ele. A minha hora ainda não chegou. Quando Cristo andou entre nós, ele foi guiado a cada passo pela vontade do Pai. Ao dizer para Maria que sua hora ainda não havia chegado, ele estava respondendo ao pensamento dela, não expresso em palavras. A expectativa que ela nutria de que ele se manifestaria como o Messias e tomaria o trono de Israel. Mas o momento não havia chegado. Jesus aceitara a condição normal de humanidade, não como um rei, mas como um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Fé recompensada Embora Maria não tivesse um conceito correto da missão de Cristo, ela confiava inteiramente nele. E ele respondeu a essa fé. Jesus realizou o seu primeiro milagre para honrar a confiança dela e para fortalecer a fé necessária a seus discípulos. Pelas profecias, os discípulos entenderam, sem qualquer dúvida, que o Jesus era o Messias, que ficariam amargamente desapontados pela incredulidade, pelo preconceito profundamente arraigado e pelo ódio demonstrados pelos sacerdotes e rabinos com relação a Jesus. Os primeiros milagres fortaleceram os discípulos para enfrentar a oposição. Maria disse para os que estavam servindo as mesas, façam tudo o que ele lhes mandar. Ao lado da entrada da casa estavam seis grandes jarras de pedra. Jesus falou para os servos encherem as jarras com água. Então disse Levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Em vez de água, saiu vinho das jarras. Quando provou o vinho trazido pelos servos, o encarregado da festa achou aquele vinho superior a qualquer outro que ele já bebera. Voltando-se para o noivo, ele disse Todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. João capítulo 2, verso 10 Aquilo que o mundo oferece pode agradar aos olhos e fascinar os sentidos, mas se mostra insatisfatório, o vinho se torna amargo e as diversões se transformaram em tristezas. O que começou com cânticos e euforia termina em cansaço e desgosto. O que Cristo oferece, entretanto, é sempre novo e revigorante. A festa que lhe dá nunca deixa de trazer satisfação e alegria. As provisões nunca serão limitadas. Se você permanece nele, o presente que ele lhe dá hoje é garantia de que o de amanhã será ainda mais precioso. O dom de Cristo para a festa de casamento foi um símbolo. Mãos humanas trouxeram a água para encher as jarras, mas somente a palavra de Cristo podia conferir àquela água o poder de dar vida. A palavra de Cristo forneceu amplo suprimento para a festa. Sua graça é, semelhantemente, abundante para limpar a iniquidade e para renovar e sustentar a vida espiritual. O vinho que Cristo proveu para a festa a qual ele deu para os discípulos como símbolo do seu próprio sangue era o puro suco da uva. Isaías se refere a isso quando fala do vinho novo que há no cacho de uvas. Não o destruam, pois ainda há algo bom nele. Isaías, capítulo 65, verso 8. No Antigo Testamento, Cristo advertiu O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio se deixar dominar por eles. Provérbios, capítulo 20, verso 1. Ele nunca forneceu essa bebida a ninguém. Satanás tenta homens e mulheres a condenseder com coisas que obscurecem seu raciocínio e entorpecem suas percepções espirituais. Cristo, porém, nos ensina a sujeitar a natureza inferior. Foi Cristo quem disse a João Batista que ele não devia beber nem vinho nem bebida forte. Ele ordenou a mesma abstinência para a mãe de Samuel e ele proferiu uma maldição sobre todos os que derem bebida ao seu próximo. Cristo não contradisse o seu próprio ensinamento. O vinho não fermentado que ele forneceu para os convidados da festa de casamento era uma bebida integral e refrescante. Quando os convidados comentaram sobre o vinho, alguns fizeram perguntas que levaram os servos a relatar o milagre. Quando, finalmente, os convidados ali reunidos procuraram por Jesus, ele já havia ido embora com toda a descrição. A atenção, então, se voltou para os discípulos os que lhes deu a oportunidade de reconhecer sua fé em Jesus. Eles contaram o que haviam visto e ouvido no Jordão. A notícia do milagre se espalhou. Chegando a Jerusalém, com novo interesse, os sacerdotes e anciãos pesquisaram as profecias que apontavam para a vinda de Cristo. Derrubando barreiras Jesus começou sua obra de maneira empática e íntima com a humanidade. Embora mostrasse a maior reverência pela lei de Deus, ele censurava a falsa piedade dos fariseus e tentava libertar o povo das regras sem sentido que os aprisionava. Com isso, tentava derrubar as barreiras que se separavam, as diferenças classes sociais, e dessa maneira unir as pessoas como filhos de uma mesma família. Jesus reprovava a condescendência própria. Contudo, era uma pessoa associável por natureza. Ele aceitava a hospitalidade de todas as classes, visitando as casas de ricos e pobres, instruídos e ignorantes, tentando elevar seus pensamentos das coisas corriqueiras da vida para as que são eternas. sequer uma sombra de frivolidade manchava sua conduta, mas encontrava prazer nas cenas de inocente felicidade. O Filho do Homem não achou desagradável a alegria da festa do casamento judaico. Com sua presença, ele honrou o casamento como uma instituição divina. Tanto no Antigo Testamento como no Novo, o casamento representa a terna e sagrada união que existe entre Cristo e seu povo. Na mente de Jesus, as alegrias do casamento apontavam para um regozijo daquele quando ele trouxer sua esposa, os redimidos, para a casa do Pai. Assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Isaías, capítulo 62, verso 5. O apóstolo João escreveu, Então ouvia algo semelhante ao som de uma grande multidão que bradava, regozijemo-nos, vamos, alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Apocalipse, capítulo 19, versos 6 e 7. Jesus alcançou o coração das pessoas por ficar entre elas como alguém que lhes desejava o bem. Eles a encontravam nas ruas, em suas casas, em barcos, sinagogas, na beira do lago e em uma festa de casamento. Mostrava interesse em seu dia a dia. Sua intensa simpatia pessoal ajudava a conquistar o coração delas. Ele se preparou para sua obra entre o povo, orando a sós nas montanhas. Dessas sessões de oração, saía para aliviar os doentes e romper as correntes dos que estavam presos por Satanás. Jesus treinou seus discípulos por meio do contato e da interação pessoal. Às vezes sentado na encosta de uma montanha, às vezes em uma praia ou andando com eles pelos caminhos. Ele ensinava os mistérios do reino do reino de Deus. Não lhes fazia sermões. Tampouco ordenava que os discípulos fizessem isso ou aquilo. Ele apenas dizia sigam-me. Nessas jornadas levava-os consigo para que pudessem ver como ele ensinava ao povo. Todos os que pregam a palavra de Deus devem seguir seu exemplo. Não devemos nos excluir da sociedade, mas interagir com toda a classe de pessoas onde elas estão. Não é apenas a pregação no púlpito que toca o coração das pessoas com a verdade divina. Outros lugares bastante promissores para trabalhar são o lar do pobre, a mansão do abastado e as reuniões sociais de entretenimento inocente. Não nos misturemos com o mundo para nos unir a eles em suas tolices. nunca devemos dar a aprovação ao pecado por nossas palavras, nossos atos, nosso silêncio ou nossa presença. Seja onde estivermos, devemos ter Jesus conosco. Devemos todos nos tornar testemunhas por Jesus. Devemos fazer bom uso do poder social santificado pela graça de Cristo para conquistar outros. Que o mundo veja que desejamos que outros participem de nossas bênçãos e privilégios e que a religião não faz de nós pessoas antipáticas ou exigentes. Todo aquele que encontrou a Cristo deve servir como ele serviu para o benefício de outros. Nunca deveríamos passar para o mundo a falsa impressão de que os cristãos são pessoas tristes e infelizes. Os seguidores de Cristo não são estátuas mas homens e mulheres vivos que são coparticipantes da natureza divina. A luz que incide sobre eles é refletida para outros por meio de obras que brilham com o amor de Cristo. de Cristo. A luz de Cristo. A luz que brilham da natureza divina e escraem e escraem e escraem que brilham